A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje, terça-feira, uma operação que teve como alvo advogados e até policial militar. O que houve, Renê? O que está acontecendo por aí? Vem cá! Os detalhes agora com Crisleine Molossi. Vamos ouvir! A Polícia Civil deflagrou a Operação Gravatas, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra dois advogados e também um policial militar aqui em Sinop, por envolvimento com a Associação Criminosa. A investigação é baseada em diversos relatórios produzidos pelos investigadores da Delegacia Itapurá, contam com mais de mil páginas que entrelaçam e demonstram a relação perniciosa, criminosa, entre quatro advogados, três lideranças e um policial militar. O braço jurídico, podemos chamar assim desse grupo criminoso, atuou para embaraçar investigações policiais, buscar documentos que eles não tinham acesso. O policial militar, infelizmente, compartilhou dezenas de boletins de ocorrência, ilegalmente. Então, ele que não tinha atuação em Itapurá, Sorriso, ele lotado aqui em Sinop enviava aos advogados, que, por sua vez, replicavam-os às lideranças que estão presas, são reclusas no sistema prisional. Então, a investigação aponta que os advogados não atuaram no direito de defesa e em essência que está previsto na nossa Constituição. Eles não tinham uma relação ética e legal como advogado e cliente. Basicamente, eles faziam diversos levantamentos de informações de autos de prisões e flagrantes, relatórios policiais, mandados de prisão em aberto. E o pior, eles intermediavam a comunicação entre os líderes faccionados presos e aqueles que eram presos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Então, os advogados serviam como um elo de comunicação entre esses criminosos. Então, a Polícia Civil, desta forma, diante desses fartos elementos, representou pela prisão preventiva do grupo e aqui, hoje, realizamos essa operação. Foram cumpridas 16 ordens judiciais, sendo oito prisões preventivas e oito buscas e apreensões contra quatro advogados, um policial militar e três líderes de uma facção criminosa que estão custodiados no sistema prisional. Durante o cumprimento dos mandatos, foram apreendidos na casa de uma advogada em Cuiabá em torno de R$ 100 mil em espécie. As prisões em Sinop ocorreram na casa de dois advogados, um homem e uma mulher, e em Cuiabá, também, um homem e uma mulher, também foram presos em suas residências. O policial militar também foi preso, infelizmente, né? A gente ressalta que respeitamos a Polícia Militar, bem como a entidade da OB, a sua maioria dos seus integrantes, iniciativa privada nem iniciativa pública, mas quando as pessoas atuam à margem da lei, a investigação é técnica, ela é impessoal e ela não olha quem. Então, até digo, né, que quem é policial de verdade não se sente feliz de prender um colega, um policial, mas, infelizmente, como for dito, esse militar repassou esses boletins de ocorrência. Ressalta-se que as informações de OB são sensíveis, né? Ali tem o nome do condutor, tem o material apreendido, isso nas mãos do advogado, que, por sua vez, logo replicava as lideranças, os faccionados que estão lá dentro do sistema prisional já sabiam, em tempo real, o que estava acontecendo na rua. Chegou ao ponto de ter a foto da nossa viatura de dentro de uma casa, em Itapurá, e o advogado já ter acesso a essa imagem e replicar para as lideranças. Precisamos fazer esse esclarecimento. No levantamento do escritório de um dos alvos, a equipe era de fora e acabou se confundindo. Trata-se de um homônimo do alvo principal da operação e ali foi apenas um equívoco da parte da Polícia Civil. Aquele escritório, ao qual nós fomos, não tem nenhum envolvimento com a citada investigação. Olha, primeiro, parabenizar a polícia, né? E dizer que, infelizmente, nesse nosso país está já enraizada aquela palavrinha que nós conhecemos, a corrupção. Todo mundo quer ter ou levar vantagem ou ter o jeitinho brasileiro. Parabéns à polícia em fazer isso e tirar de circulação autoridades que utilizam as leis brasileiras em favor da criminalidade.